E você tá traindo o nosso muquinha? Não. Não, eu não fiquei com ninguém, tá? E também se eu tivesse ficado... Eu não falaria pra ninguém, tá ligado? Tipo... Quem que sai falando, véi? Negócio esquisito. Mas tá bom. Quem te traiu, Beatriz? Todos, todos me traíram, todos. Qual a fofoca? Então, amiga. A Yula cismou e falou que... Na live, com sei lá quantas cabeças, que eu fiquei com tal pessoa e tipo... Sabe? Agora eu tô entrando no meu saco. Caramba, que raiva, filho. Sim, amiga. Ele mesmo. E tipo, nem isso, tá ligado? Nem isso. Se tivesse, tudo bem, mano. Mas nem isso, tá ligado? Nossa. Não, você viu, então?